Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proxesson dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa questão do Ibovespa, né? Início de ano, muita gente fazendo projeção, vai bater 50 mil, 200 mil, 300 mil pontos, enfim. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, tá? Como eu comentei, né, pessoal, normalmente nesse... No início do ano, as pessoas começam a perguntar Ah, mas qual a projeção do Ibovespa? Vamos falar sobre isso. As pessoas nos perguntam, né, mas por que vocês não fazem projeção do Ibovespa? Quanto que a Bolsa vai bater? E o que a gente costuma falar, né, pessoal? Primeiro, é que quando a gente fala não sei, muita gente fica incomodada, né? Pô, mas como o cara lá que trabalha na Bolsa, que está do lado dos analistas, diz que não sabe quantos pontos vai bater no final do ano, né? Isso incomoda as pessoas, é natural isso e não tem problema. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? Então a gente não faz esse tipo de projeção porque elas não servem para nada, né? Então mesmo as pessoas tendo essa necessidade de querer escutar alguma coisa, o mais justo seria se elas escutassem não sei, tá? Porque esse tipo de coisa, né, pessoal, quando eu chamo, eu costumo chamar isso aqui de cachaça, quando a gente começa a largar esse tipo de cachaça, que não tem a menor validade, né? A gente não consegue nem ganhar dinheiro com esse tipo de projeção ou inflação, quando a gente larga isso as coisas começam a fluir melhor, porque a gente deixa esse tipo de questão aqui que não tem muita importância, ou não tem importância nenhuma de lado. Então hoje eu vou mostrar para vocês por que isso aqui não importa, por que ninguém sabe. Vamos invalidar aqui essas adivinhações e também outras correlações como a questão do PIB, que muita gente acha que tem importância também da gente acompanhar isso, né? E até como uma forma de definição da nossa carteira, especialmente da parte de ações. Vou deixar para vocês aqui o cupom, né, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Capitalismo. Completas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o que é o Ibovespa, né, pessoal? É importante a gente entender o Ibovespa para ver se vale a pena ou não fazer uma projeção disso e se isso aqui tem validade ou não. Primeira coisa, para que o Ibovespa serve? Ele é um índice de referência. Vamos supor que o William Bonner não tivesse o Ibovespa para falar como referência, ele ia ter que falar todas as cotações da Bolsa. Então ele fala sobre o Ibovespa e mais ou menos a gente tem uma média para onde foi ou para onde teria ido o mercado. Por que mais ou menos, pessoal? Porque o Ibovespa, ele não vai pegar todas as ações do mercado. E mesmo que pegasse, não importa todas as ações do mercado, o que importa é aquelas que a gente tem na carteira ou aquelas que estão acompanhando. Então o Ibovespa, ele é um índice quantitativo. Não importa se a empresa é boa, não importa se a empresa é ruim, o que importa é ela ter volume. Então eu vou ter Petrobras, vou ter WEG, vou ter Ambev, vou ter bancos, setor elétrico. Agora, o que importa quando eu vou montar uma carteira ou quero ter a minha estratégia? É volume de negociação ou que daqui a pouco a empresa seja uma boa pagadora de dividendos? O que importa mais? Que ela tenha um milhão de negócios por dia ou que ela pague bons dividendos? Importa muito mais do que ela pague bons dividendos. Mesmo que eu vá olhar no curto prazo, eu vou fazer uma análise de preço, não importa que ela seja a ação que tenha mais liquidez de todas, desde que ela tenha uma liquidez razoável. Então a gente pegar o Ibovespa como uma medida de alternativa de investimento não faz sentido, porque o Ibovespa é um péssimo índice. Inclusive se vocês olharem no longuíssimo prazo, assim como vários outros índices também, e por isso a nossa crítica em relação aos ETFs passivos, a gente não acha que vale a pena investir no BOVA11 da vida, porque o critério é quantitativo. Como eu falei, não é um critério qualitativo. Não vou escolher as ações, eu não vou fazer o que a gente chama de stop picking, não vou fazer uma análise fundamentalista, por exemplo. É só o que está lá na carteira. Lembrando que esse índice vai se alterando também. Então se tem uma ação que começa a ter mais liquidez, mais negócios, ela pode entrar no índice, como a gente teve nos últimos trimestres, algumas empresas entrando e outras saindo. A gente teve agora, por exemplo, positivo, que saiu do índice. Na verdade a gente teve três saídas, porque Sul América virou Redditor e não teve entradas na última composição. Então no longo prazo não é bom, e mesmo no médio prazo ou num prazo menos longo do que 15 anos, 20 anos, e vocês vão ver que inclusive o Ibovespa perde do CDI, vamos pegar a nossa carteira de dividendos aqui como referência. Desde 2017 ela está com 260% contra 73% do Ibovespa. Então o que me importa, Ibovespa? É normal a gente mostrar ali só pra mostrar que a gente está rendendo acima da média. Mas o Ibovespa não é um bom índice pra gente falar em investimentos. O mínimo que a gente tem que conseguir ao longo do tempo é vencer o Ibovespa. Tem uma rentabilidade aqui acima do Ibov. Ah, Thiago, mas as crises não afetam o PIB, que não afetam a Bolsa e não podem afetar o Ibovespa? Tudo afeta, né, pessoal? A questão é que não tem como a gente saber a intensidade que vai afetar e nem como vai afetar e quando vai afetar, né? Agora, tudo afeta. Ah, os caras invadiram lá a Brasília, por exemplo. Eu tenho uma carteira de dividendos de longo prazo. Como é que eu vou correlacionar isso de uma maneira prática com algum ativo da minha carteira? Será que esse evento, assim como vários outros eventos, como uma guerra ou uma crise, afetam a volatilidade da Bolsa ou afetam a minha carteira? Pode afetar. Mas como eu vou usar isso de forma prática? Essa é a grande questão. Então eu não posso ficar preocupado com todas essas questões de curto prazo porque eu não sei como isso vai afetar o meu dinheiro. Nem pra cima, nem pra baixo. E muito menos como eu vou ganhar dinheiro com isso. E o que importa, pessoal, pra quem tá no mercado é ganhar dinheiro. A gente tem que estar focado de formas de ganhar dinheiro, né? E esse tipo de informação não me ajuda com nada, assim como várias outras informações. Então não adianta eu ficar preocupado com isso. Pelo contrário, né? Eu já comentei várias vezes sobre isso, que o investidor tem que estar com a cabeça boa, ele tem que estar com a cabeça limpa de besteiras e de abobrinhas, né? Os nossos analistas aqui estão a mesma coisa. Se o cara tá todo preocupado só com guerra, com invasão de Brasília, não sei o que, como é que ele vai investir bem? Como é que ele vai fazer boas recomendações? Como é que o investidor vai investir bem? Porque nós não temos controle sobre isso, né? Agora, sobre o que a gente tem controle? Ter uma boa estratégia, ter uma boa carteira, ter uma carteira que esteja não imune, mas que passe bem por esses períodos de turbulência, o que é exatamente o que a gente faz aqui. Então, quanto vai bater o Ibovespa, eu não tenho controle. Agora, eu tenho controle de saber o que eu vou fazer. E essa é a grande diferença do investidor profissional para aquele que não é profissional. Eu sei que isso é contra-intuitivo, porque vai contra tudo que é nos passados. Parece que é importante a gente saber qual é a pontuação que o Ibovespa vai bater no final do ano, mas não é importante. Ninguém usa isso pra nada. Simplesmente as pessoas falam isso porque tem um monte de gente que está escutando e tem uma indústria que fica passando essas informações que, como eu falei, efetivamente não servem pra nada. Eu duvido alguém me apresentar a uma pessoa que consegue ganhar dinheiro com esse tipo de informação. E mesmo que afete alguma coisa à economia, pessoal, não é garantia de que isso vai afetar a Bolsa ou vai afetar a minha carteira ou não. Pô, Tiago, como assim? Então quer dizer que o PIB vai cair e a Bolsa pode subir ou a minha própria carteira? Sim. A gente vai pegar aqui o PIB versus o Ibovespa, tá, pessoal? Sendo que o Ibovespa não é uma boa medida se a gente for levar em conta a questão de eu ter uma carteira. E mesmo assim a gente vai ver que, por exemplo, correlacionar o PIB, que todo mundo diz que parece que faz sentido com o Ibovespa, não faz sentido nenhum. Vamos pegar aqui do ano 2000 até 2022. Não foi divulgado o PIB de 2022 ainda. Eu tô pegando 3%, que deve ter sido mais ou menos o que fechou o PIB em 2022. E vamos pegar desde 2000 e transformar aqui isso em pontos, da mesma forma que o Ibovespa é pontos. Poderia ser reais, poderia ser qualquer coisa, mas a gente transforma em pontos e começando com 100 pontos. Aqui tem o PIB desde 2000, subiu 4%, depois 3%, 2009 caiu 0,13%, 2015, 2016 caiu também. A gente teria um crescimento acumulado do PIB de 2000 até 2022 de 59%. E aqui a gente teria o Ibovespa. O Ibovespa caiu 10%, caiu em 2000, caiu em 2001, caiu em 2002, subiu nos outros anos, caiu em 2008, ele teria um crescimento acumulado de 542%. Então, mesmo o PIB, mesmo que o PIB cresça ou não, isso não tem uma correlação direta sempre com o Ibovespa. A gente vai pegar aqui, 2000, 2001, 2002, que o PIB cresceu 3 anos seguidos, o Ibovespa caiu 3 anos seguidos. Em 2008 o PIB subiu e, em função da crise, caiu 41% o Ibovespa. Em 2009 o PIB caiu 0,13% e o Ibovespa recuperou 82%. Vocês estão entendendo? Então o mercado é muito mais do que tentar fazer esse tipo de correlação de curto prazo, principalmente no curto prazo, onde a gente tem uma correlação de coisas que vão acontecer e a gente não sabe, que são as perspectivas. E como é que a gente vai conseguir embutir isso nos preços de coisas que nem aconteceram ainda? Pode acontecer alguma coisa no meio do ano que faça com que o Ibovespa vá para 300 mil pontos, da mesma forma que pode acontecer uma coisa no meio do ano que faça com que o Ibovespa vá para 50 mil pontos. E essa coisa nem aconteceu. Então não faz sentido. Tanto que se a gente olhar aqui ao mesmo gráfico, PIB versus Ibovespa, a gente vai ver que o Ibovespa tem uma descorrelação total do longo prazo, mesmo com o PIB. E mesmo não sendo o Ibovespa a melhor referência de investimentos. Então se a gente tivesse um investimento atrelado ao PIB, ao Ibovespa, que eu posso ter, por exemplo, um BOVA11, seria muito melhor que um investimento atrelado ao PIB. E quando a gente pega, mesmo o Ibovespa não sendo, claro, a melhor medida, como eu falei, se a gente pegar de 2 mil até agora, mais ou menos essas empresas aqui tiveram um crescimento de 1.800% da sua receita. A Bolsa corresponde mais ou menos com 30% do PIB. Então mesmo que todo PIB não cresça, de uma maneira geral, eu vou ter sim empresas que vão crescer de qualquer forma e as suas ações podem valorizar mesmo no curto prazo. Por isso que a gente vê momentos que parece que tudo não está dando errado, que só tem crise, que só tem crise política e econômica no mundo todo e mesmo assim tem empresas crescendo e ações subindo, porque tem empresas que vão subir em qualquer cenário ou mesmo em cenários negativos e tem ações que vão subir mesmo num cenário mais negativo. Então assim, pessoal, esqueçam tudo isso. A gente não consegue ganhar dinheiro com esse tipo de correlação. O que importa é a cabeça de você estar no lugar e a gente entender que é possível sim termos uma estratégia, seja ela uma carteira de dividendos ou uma estratégia de curto prazo, onde a gente não fique preocupado com essas questões e pelo contrário, a gente já vai estar preparado de maneira antecipada para os momentos bons ou para os momentos ruins e principalmente saber o que fazer. E é possível, porque é exatamente isso que a gente faz aqui na Capitalizo. Então esqueçam mais uma vez essas cachaças aqui, pessoal, você vai bater 30 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil, ninguém sabe e quem diz que sabe está falando besteira porque não vai conseguir matematicamente provar que sabe porque isso é adivinhação e, como eu falei, não tem como ganhar dinheiro com esse tipo de informação. Então a gente deixa isso de lado, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e tem todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo, né, pessoal? Nós temos o Começando do Zero, né, para quem nunca investiu. Temos outras vantagens como o Help Invest, onde o investidor consegue nos passar os seus investimentos, a gente faz uma avaliação deles, tem as mentorias, o atendimento sempre personalizado. E lembrando, né, pessoal, aqui na Capitalizo os resultados são sempre comprovados, transparentes e a gente atua 100% de maneira independente. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, contato arroba capitalizo.com.br e quem preferir, nos chamem no ATS, mandem um áudio, uma mensagem que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!